Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Eu tô bem também, graças a Deus. Galera, hoje a gente tá indo aqui na... nós vamos aqui sentir daqui a cidade de Santos. Estamos descendo aqui a Rodovia dos Imigrantes, passando aqui agora dentro dos túneis. A gente tá indo levar aqui um sofá, galera. Pegamos um sofá na cidade de São José dos Campos e vamos levar aqui num prédio na cidade de Santos. Vou mostrando pra vocês aqui no caminho, galera. Vou dar uma acelerada aqui no vídeo e vai acompanhando aí a nossa viajada de hoje, né? Assim que a gente descarregar, vamos aproveitar pra dar uma volta lá, conhecer alguns lugares, vou mostrar pra vocês aí. Acompanha a gente aí, galera. E aí galera, estamos andando aqui. Estão andando aqui na cidade de Santos, aqui na beira da praia. Fechou o semáforo aqui, não dá pra ver muito. Pegamos a carga em São José dos Campos e viemos trazer pra cá, na cidade de Santos. Aproveitando pra andar um pouquinho aqui pra conhecer um pouco o lugar. Senhora Tábata. Deixa eu virar a câmera aqui. Senhora Tábata nasceu aqui, né, Senhora Tábata? Senhora Tábata nasceu aqui, né? E a gente tava aqui agora na praia aqui onde ela achou que era, mas na verdade é aqui na praia do Boqueirão, né, Tábata? Não sabemos onde nasceu, né? Na praia do Boqueirão aqui. E na verdade não é no Boqueirão, né? Na Praia Grande. Então a gente vai dar uma esticadinha agora pra ali na praia grande, pra tábata pisar na areia de novo, matar a saudade. Pra ver se é igual, né? Aproveitar, né, galera? Aproveitar, né? Já viemos pra cá, já descarregamos, estamos vazios. Daqui a pouco a gente vai aproveitar pra fazer um passeio aqui, conhecer um pouco aqui a cidade. Só mostrando pra vocês aqui, galera, um pouquinho aqui da, um pouquinho da praia e um pouquinho do nosso trabalho, né? Deixa eu virar a câmera pra frente de novo. É, galera, aproveitamos descendo o carro um pouquinho, Senhora Tábata veio aqui matar a saudade, ó. É, aí tô falando pra ela que ela veio matar a saudade, ela não gostou, né, ó. Mas tem bastante coisa aqui, galera, bem legal. A gente tá próximo do centro aqui, ó, pessoal. Andando de skate. Em cima nos prédios, ó, bastante de paraquedas. Paraquedas, eu acho, paraglides, sei lá como eles chamam. Aqui, ó, o museu do surf. Aí, então, tem uns pastos aqui em cima. Aqui, deixa eu ver se nós pegamos aqui. Não deu pra nem pegar. Tá, se do surf. Aí, galera. Tão fazendo mais coisa aqui, tem uma obra. Mas é assim, filho, né? Vai fazer serviço, terminou o serviço, nós vamos andar. Conhecer as coisas. Conhecer os lugares, aproveitar, que já estamos aqui mesmo. Já almoçamos, né, Senhora Tanto? Tomar um cafezinho mais tarde. O que será que eu? Não sei o que é isso aqui. Na espécie de um mirante. É. Caramba, hein? É só um mirante. Está fechado. É a água, hein? Eu acho muito bonita essa vista, sabe? Eu gosto bastante. Nossa, mas você tem prédio. O Odessa passava horas e horas aqui. O prédio tem bastante, né, Tom? Parece... Parece São Paulo, né? Tanto prédio. Mas estava lá na frente, lá, galera. Olha aquela ponta lá. Para fazer a entrega lá. A gente vem andando esse aqui tudo, ó. Esse aqui tudo. A gente vai dar um pulinho ali na Praia Grande para a gente conhecer. Mais coisas para frente. Aqui é um... Parece que tem um joio de japonês. Coisa. Vai... Sei lá. É um memorial, né? É. Eu não sei o que é realmente, mas eu vi ali, é. Esse aqui é o que? Esse vermelho. Nós vamos descobrir aqui agora. Vamos no mapa. Será que é aqui, né? Aquele burro, burro. Tem que fazer. Tem que fazer direito, né? É, tem que ser utilizado. Tem que fazer direito. Vamos pular ali, não. Vamos descer aqui, né? Vamos ver o caminho certinho aqui. Uhum. Vamos ver o que é isso aqui. Vamos ver o que é isso aqui. Ainda não choveu. É. É, derechado. É hoja. É. Vamos lá. Vamos lá. É isso, galera. Bonito demais de olhar, né? Vamos lá. É, galera. Chegamos aqui, ó, na praia que a Senhora Tabta queria vir. Estamos aqui na Praia Grande, no Boqueirão. Viemos aqui pra gente conhecer, né? Aproveitar que a gente tá aqui mesmo. Já trabalhamos hoje, né? Agora a Senhora Tabta veio aqui pra gastar, né, Senhora Tabta? O quê? Tá combustível, né? O tempo, né? Então é isso, galera. Então é isso aí. A gente tá aqui, ó, conhecendo o lugar aqui. A gente não trouxe nada. A gente tá de... De calça, sapata, né? Mas só pra conhecer mesmo. Quem sabe numa outra oportunidade a gente vem aqui, né? E aí a gente volta numa outra hora. É só trocando ali. É isso aí, galera. O bom da gente vem fazer um fretinho é isso, né? Quando a gente vai fazer coleta não dá muito tempo, mas quando vai fazer entrega é melhor, né? Aí a gente consegue tempo pra conhecer os lugares. Então é isso aí, galera. Vou finalizar por aqui, então. Vou encerrar o vídeo por aqui. Agora é só pegar a estrada pra gente subir o morro mesmo e bora pra cá. Então é isso aí, galera. Bom ficando por aqui, então. Forte abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.